Bem amigos do Ação Brasil, eu tenho o prazer de receber mais uma vez no programa o doutor Luiz Alberto da Silva, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo da AVAP. Doutor Luiz, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no programa. O prazer é meu, Clóvis. Doutor Luiz, eu gostaria que o senhor falasse da importância da AVAP estar sediando o terceiro Congresso Internacional de Reabilitação e Inclusão aqui em São Paulo. É inquestionável a importância da AVAP estar sediando novamente esse Congresso aqui em São Paulo, dada a pujança e a dimensão internacional que a AVAP adquiriu. Não só nas Américas, como em outros lugares do mundo, mas particularmente aqui nas Américas. Doutor Luiz, o senhor que participa da construção da AVAP durante esses 27 anos, como o senhor vê hoje a AVAP ser uma referência internacional sediando um seminário desse porte no Brasil? Eu vejo que foi uma questão de justiça. Quer dizer, a AVAP chegou aí numa decorrência natural da sua pujança, do seu pioneirismo no empreendedorismo social, que sempre a caracterizou. E se pautando sempre por dar espaços assim, planejados, calculados, com riscos evidentes, mas com menor probabilidade de riscos. Vamos falar de uma área que o senhor conhece bem. Gostaria que o senhor falasse dessa nova parceria entre a AVAP e a Prefeitura Municipal de São Paulo no SAMU. Essa é uma parceria importantíssima e como eu sou do ABC, particularmente de Santo André, almejo e tenho conversado com o nosso presidente, com o Marcos, no sentido de procurar uma aproximação com a Prefeitura de Santo André para que a AVAP possa contribuir no dinamismo da saúde do nosso município. Não só nessa área da assistência médica móvel de urgência, que é o SAMU, mas numa área que eu reputo importantíssima para a construção do SUS, o Sistema Único de Saúde do Município, que é o Programa de Saúde da Família. Uma área em que a AVAP está tendo uma atuação exitosa em Arasatum. Eu desejaria que o mesmo acontecesse em Santo André. Mas o doutor Aydar Ravim recentemente recebeu o presidente da FENAVAP, o doutor Marcos Gonçalves, e se mostrou bastante interessante nessas parcerias. Na parceria, não só na parceria da saúde na cidade, também na parceria de inclusão e capacitação. Eu fico feliz em saber, porque o Marcos me disse que estava tentando agendar com o prefeito Aydan Ravim esse encontro. Eu espero, então, que fruto dessa conversa entre o prefeito Aydan e o Marcos, que se realize, se consolide a assinatura desta parceria. Doutor Luiz, muito obrigado pela entrevista, um Feliz Natal ao senhor, e que em 2010 o senhor continue aí dando a sua experiência, dando a sua vivência e o seu coração avapiano, para que a AVAP continue aí fazendo a sua missão, que é de inclusão e capacitação social no Brasil. Eu agradeço, professor Clóvis, e desejo mesmo, sabedor que sou, também da sua dedicação, da sua competência, e do seu amor extremado, o senhor, como todos nós aqui, trazemos a AVAP no coração. Obrigado.